Com países que vão cantando, com os cercos em volta a luta, vamos pedir piedade, Senhor piedade. Nessa gente careta, vamos pedir piedade, Senhor piedade. Senhor piedade, Senhor piedade. Senhor piedade, Senhor piedade. Não quero cantar só pras pessoas fracas, então eu me perder uma viagem. Quero cantar alguns com o pastor e o prato na praça, vamos pedir piedade. Os altos têm que escondido a alma Somos iguais em desgraça E vamos cantar o cruz da piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade E essa gente careta de paz Vamos pedir piedade Senhor piedade E essa gente careta de paz E vamos cantar o cruz da piedade Vamos cantar o cruz da piedade E essa gente careta de paz E essa gente careta de paz Amém 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 Amém